Bom dia, galera! Já o Dr. Sócrates, aqui é o professor Flávio de Xadrez. Eu estou passando aqui para fazer um vídeo e dar algumas informações sobre a nova competição que a gente vai fazer. Nós fomos convidados pela direção do Intercolegial para fazer um Top 4. Nosso colégio foi convidado junto com o Félix, o Nelson Prudence e o Santa Mônica. Os alunos já foram escolhidos, eles têm que ter computador e webcam. E essa competição vai ser online e eu passarei para vocês mais informações no próximo vídeo.